No Alerta Geral, Bate-Papo Político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. E hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan e o jornalista Beto Almeida com as informações do Bate-Papo Político, edição desta manhã, desta quarta-feira, dia 27 de abril. E o Bate-Papo Político começa com uma entrevista entre o jornalista Beto Almeida e o meteorologista da Afonsemi, o Vinícius Oliveira. Beto Almeida, bom dia, Beto! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia aí, doutor Vinícius. Nós estamos há três dias para o fim deste que é o terceiro mês da quadra chuvosa aqui no nosso estado. E a grande expectativa é essa. Será que abril já pode ser avaliado como um bom mês no índice de precipitações aqui no estado do Ceará? É sobre isso e também sobre outros assuntos que a gente vai conversar aqui com o meteorologista da Afonsemi, doutor Vinícius Oliveira. Doutor Vinícius, bom dia. A gente já está aí há dois dias, praticamente ontem e hoje aqui, pelo menos em Fortaleza, céu claro. E há poucos dias de encerrar esse mês de abril, que é o terceiro da quadra chuvosa, eu pergunto para o senhor o seguinte, qual é a expectativa para, digamos assim, o balanço dessa quadra chuvosa neste mês de abril, que é o terceiro da quadra? Bom dia, bom dia a todos. Estamos chegando no fim, bem no final de abril, o final do nosso primeiro, os três meses da nossa quadra chuvosa, o trimestre de fevereiro, março e abril. Até o momento, o trimestre está dentro da normal, está dentro da média. A gente teve o mês de fevereiro com poucas chuvas no estado, com chuvas abaixo da média, 46% abaixo da média. No entanto, nós tivemos boas chuvas no mês de março, como a gente já vem comentando há algum tempo, ficando levemente acima da média. E agora, o mês de abril, que não acabou ainda, a gente tem que esperar ainda finalizar todo o mês de abril para chegar ao restante das precipitações e fazer esse balanço. No entanto, o mês de abril já encontra-se dentro da média. A nossa média para o mês de abril é de 188 milímetros e até o momento, até os dados de hoje, 171 milímetros. Ou seja, ficando com 8,8% dentro da média, menos 8,8% que a gente já considera dentro da média do mês de abril. Mas ainda faltam as chuvas que aconteceram de ontem para hoje. Nós temos previsão de chuva ainda, o que poderão ocorrer ao longo desta semana, principalmente aqui na faixa litoral. Doutor Vinícius, a gente vê o seguinte, que lógico que a chuva, embora nós temos um bom período, como o senhor citou, de precipitações aqui no estado, mas elas não ocorrem de forma uniforme por todas as regiões. Qual é hoje o balanço que nós temos, por exemplo, onde que choveu mais, onde que nós temos ainda hoje uma má distribuição dessa chuva aqui no estado? O mês de abril, até o momento, como a gente comentou, ele já está dentro da média, mas as macro-regiões que se destacam é o litoral de Fortaleza. O litoral de Fortaleza, todas as macro-regiões estão dentro da média. Até ontem, uma macro-região estava um pouco abaixo, mas com os dados que foram chegando, todas as macro-regiões do Ceará estão dentro da média. Mas o destaque maior são as macro-regiões localizadas aqui na faixa litoral, principalmente a macro-região do litoral de Fortaleza, que nós tivemos os maiores acumulados até o momento. Com relação ao mês de maio, que a gente vai ter aí a partir do início da próxima semana, qual é a perspectiva da FUNSEM? É um mês que já costuma registrar um pouco menos de precipitações, de chuvas. Como é que está a avaliação de vocês para o próximo mês de maio? É, o mês de maio, a gente fala que é um mês de transição, é o último mês da nossa quadra chuvosa, climatologicamente chove menos também, a gente começa a ter uma transição para um período de pós-estação chuvosa. E para o início de maio, para os primeiros dias de maio, a tendência é de chuvas, principalmente no centro-norte do estado, pegando a nossa faixa litorânea, que tende a ficar com chuvas levemente acima da média. No entanto, para as macro-regiões, as regiões hidrográficas localizadas no centro-sul do estado, a tendência é de chuvas levemente abaixo da média para agora, no início de maio, para os primeiros dias de maio. A gente sempre comenta que chuva abaixo da média não significa que não haverá chuva, mas as chuvas que tendem a ocorrer agora, nesse início de maio, tendem a ficar abaixo do esperado para esse período. Doutor Vinícius, com relação à questão mesmo do acúmulo de águas, eu sei que a COGEC faz melhor esse acompanhamento diário e tal, mas eu pergunto para o senhor, Afonso, você tem como nos falar hoje de como é que nós estamos em relação ao acumulado de água nos nossos reservatórios? Sim, sim. Hoje, o Ceará, como um todo, está em 35,6%, pegando as bacias. O Castanhão, com 19,87%, no dia de hoje. Hoje, o Oroz, com 46,8% e o Panabuiu, com 8,87%, que são os nossos três maiores reservatórios. O Castanhão, a gente teve essa subida desde o início de fevereiro, que a gente já comentou aqui ao vivo com os senhores, que estava em torno de 8%, e agora, no dia 27 de abril, com 19,87%. Ou seja, hoje, por exemplo, quando passa dos 30%, é que a gente já tem, digamos assim, uma maior segurança na reserva hídrica. Mas nos deixa o Estado, por exemplo, tranquilo em relação ao abastecimento? Por quanto tempo, por exemplo? É, o que a gente vem conversando e que a COGEC sempre alerta é que, por mais que nós estemos com 35,6% de água reservatória, ainda é um momento de atenção. A gente precisa ter atenção, porque ainda é o maior dos últimos anos, digamos assim, mas ainda é baixo, né? Então, a gente tem que ter uma atenção em relação a isso ainda. No entanto, a gente não acabou a nossa quadra chuvosa, esperando chuvas ao longo agora, no finalzinho de abril e início de maio, e aí a gente tem todo maio ainda com vegetações que podem contribuir para aumentar um pouco mais essa capacidade. No caso, a Fonsema, ela faz esse balanço ao final da quadra chuvosa, ou ela espera, por exemplo, também a conclusão de todo o ano de 2022? Porque a gente costuma ter chuva, além da quadra chuvosa propriamente dita, o Ceará tem chuvas ali, registra pelos meses de setembro, aí começa novembro. Quer dizer, esse apanhado geral da pluviometria no estado do Ceará, ele acontece no final do ano e também no final da quadra chuvosa? Como é que é feito esse trabalho, pela Fonsema? Isso, é justamente isso. A gente faz esse trabalho, vamos dizer assim, passo a passo. A gente faz o nosso trimestre, fevereiro, março e abril, a gente faz aquele prognóstico lá em janeiro, e depois, quando o fim desse trimestre, do fevereiro, março e abril, a gente faz o balanço de como aconteceu o trimestre, e depois como aconteceu a nossa quadra chuvosa. E aí a gente vem com as chuvas de pós-estação. Junho, julho, que a gente tem chuvas ocorrendo por outros sistemas, e a gente continua fazendo esse balanço, mas o balanço anual, a gente tem que esperar finalizar o ano, finalizar as chuvas que começam a nossa pré-estação chuvosa. Lá no final do mês, a gente começa a ter chuvas de novo, vindo por outros sistemas, entrada de sistemas frontais, começa a chover no Cariri novamente, e aí essas chuvas que poderão ocorrer lá no final do ano vão contribuir também para esse balanço de 2022. Mas os balanços da nossa quadra chuvosa de 2022, a gente espera ali terminar o maio, e aí pela metade de junho a gente já faz o balanço de como aconteceu a nossa quadra chuvosa de 2022, e aí depois com a nossa pós-estação. Ok, doutor Vinícius, a gente agradece então a sua participação aqui no nosso programa, alerta geral. Que bom que nós tenhamos aí uma quadra invernosa que está dentro daqueles prognósticos colocados pela FUNSEME. Um bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, senhor. Então a gente viu aí a perspectiva apresentada pela FUNSEME sobre a quadra chuvosa aqui no estado do Ceará, abriu dentro da média histórica, até superando em alguns percentuais dependendo de alguma região, e principalmente mostrando que a quadra invernosa caminha dentro daqueles prognósticos feitos pela FUNSEME antes do início das chuvas.